E aí gente, eu sou a Maki e pra essa quarta eu trouxe alguns desenhos postados na hashtag Quartoon Season 2 pra gente dar uma olhadinha junto. Aí já aproveito também pra reforçar algumas coisas sobre como postar o seu desenho e qual a tag do canal usar. Bom, aqui no canal nós temos duas tags onde eu consigo ver os desenhos de vocês, a hashtag Desenhando com Maki e a hashtag Quartoon Season 2. Elas precisam ser publicadas apenas no Instagram, que é onde eu vejo tudo que aparece. Na hashtag Desenhando com Maki você pode postar desenhos que você tá fazendo no momento, aqueles pra algum desafio que eu lanço no canal, ou também quando você precisar de alguma dica em relação ao desenho que você fez. Então pra desenhos no geral, usamos a hashtag Desenhando com Maki. A hashtag Quartoon Season 2 é uma tag nova aqui no canal específica pra quem tá acompanhando a série Quartoon Season 2, ou seja, apenas pra desenho puxado pro Cartoon, e que tenha relação com os vídeos da série. O que fugir disso eu vou pular porque a gente já tem outra tag pra desenhos aleatórios, que é a hashtag Desenhando com Maki que eu acabei de falar. E pra quem não conhece a série Quartoon Season 2, pode clicar no vídeo que tá logo aqui no card pra saber como ela funciona direitinho. Também é sempre interessante que você coloque na sua descrição, independente da tag que você for usar, o porquê você tá enviando esse desenho pro canal, e também um pouquinho sobre o seu personagem de repente. Assim eu tenho uma ideia melhor do que pegar e do que fazer também quando eu escolher um desenho da tag. E por fim, eu também não escolho os desenhos que vêm lá no meu direct. Eles simplesmente vão se perder no meio dos directs que eu recebo. No caso, você precisa postar o seu desenho como uma publicação normal sua mesmo no seu próprio perfil e colocar a tag na descrição. Assim o seu desenho aparece na tag, eu consigo fazer uma busca pela tag e ver os desenhos de vocês quando tiver vídeo pra sair sobre isso. Agora, vamos pros desenhos. Eu já sei que vocês querem muito desenho no papel e no celular, mas eu já falei sobre isso no primeiro vídeo da série Quartoon Season 2. Dá uma olhada nele depois pra você entender direitinho sobre isso. Mas hoje, como eu recebi bastante desenho no papel, resolvi pegar o lápis e o papel também pra rabiscar um pouco e trazer algumas dicas que podem ser legais aí pros desenhos de vocês também. O primeiro desenho aqui é do João, e ele falou que fez um personagem que ele já tinha e agora ele trouxe ele pras outras posições. E isso é perfeito, pegar o personagem que você já tem pra tentar trazer ele pras outras principais posições é bem interessante pra você ter um guia de como o seu personagem é por completo. Eu preciso fazer bem mais disso nos meus também. Muito bom, João. Gostei muito do resultado do seu personagem e ele parece bem coerente com a pose de frente dele. Bom, pra não ficar só mostrando desenho, peguei aqui pra rabiscar e falar umas coisas que podem servir pra todo mundo e que eu uso nos meus desenhos também. Mas não quer dizer que o desenho do João precisa ser assim do jeito que eu vou fazer aqui agora, porque aqui eu tô aplicando a minha versão do desenho. São mais dicas gerais que eu consegui lembrar refazendo o desenho do João. Provavelmente vamos ter alguns cortes de câmera porque tava bem ruim configurar o foco dela, mas acho que vai dar pra passar a ideia pelo menos. Como o desenho do João tem um rosto bem ovalado, eu mantive aqui no meu também. E geralmente eu começo a partir de um círculo pra base da cabeça e depois eu puxo o formato do rosto logo embaixo, sempre fazendo movimentos bem leves e soltos no papel. E pra você acostumar com isso, só você praticando mesmo. Fiz aquilo que já fizemos na parte 1 da série, marcando o centro do rosto e adicionando os elementos dele mais ou menos seguindo o que o João fez, mas adaptado pra minha versão da coisa. E aqui não é regra, mas eu gosto de fazer um pescoço mais fino, dependendo do tipo de personagem que eu tô criando, e também curto puxar um pouco o ombro no personagem, apesar de não ter feito lá na série pra não ficar adicionando muito detalhe no desenho. Acho que assim fica mais apresentável do que o personagem acabar no pescoço. Pro cabelo desse tipo encaracolado, eu gosto de soltar bastante o traço também, riscando mesmo sem medo de errar, mas de levinho. E isso vai trazer mais naturalidade pro cabelo do personagem, se é isso que você tá buscando. Mas dependendo do estilo do cartoon que você quer aplicar, ele pode ser mais certinho também, tipo como o do Steven Universe, por exemplo. Outra coisa, se você for seguir por esse caminho aqui que eu tô fazendo, é legal tomar cuidado com simetria. Sabe, deixar as coisas muito iguais? Tentar variar bem o formato dos cachos vai deixar bem mais fluido e interessante. Por isso é legal rabiscar bem solto mesmo no papel, pra você conseguir fazer isso da forma mais natural possível. E reforçando, sempre depende do estilo que você quer fazer. Eu geralmente faço os meus assim e é mais disso aqui que eu trago pro canal. E é mais ou menos isso que eu faria se tivesse desenhando mais uma linha que eu gosto de fazer. Obrigada, João, por enviar o seu desenho e tá indo muito bem. Gostei do trabalho. O segundo desenho é do Samuel, que também fez um personagem seguindo a ideia do vídeo, de desenhar o personagem de frente, de perfil e de meio perfil. E ficou bom demais também, Samuel. É esse tipo de coisa que seria interessante receber na tag, pra eu ver que vocês estão aí do outro lado também, tentando se desafiar junto comigo. Legal que Samuel já trouxe aqui um formato de rosto diferente do que ele viu, e isso é bem interessante também, porque mostra que ele já tá tentando outros formatos de rosto, que é muito interessante. E também ficou bem da hora a mudança da posição dele. Engraçado até que você fez o de meio perfil fora das linhas guia dos anteriores, e mesmo assim consigo manter bem a proporção das coisas. E me parece que a sua observação já tá num ponto bem interessante. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada por ter confiado em enviar seu desenho na tag também. Bom, a partir do desenho do Samuel, trouxe algumas coisas que eu aplico dependendo do estilo de cartoon que eu tô puxando, e que pode servir aí pra vocês também misturarem o seu trabalho, ou pelo menos testar. Comecei pelo formato da cabeça do mesmo jeito, e gosto de usar um círculo como ponto de partida, e depois eu venho trazendo o formato do rosto a partir disso. Hoje eu tento usar as formas básicas o menos literal possível, dependendo do que eu tô fazendo. Por isso você vai me ver ali fazendo mais alguns detalhes no personagem, e também fazendo uma mudança de direção nas linhas, como fica mais fácil de perceber ali no formato da mandíbula dele, e do queixo também. Dependendo do estilo que você tá fazendo, isso vai ajudar a não deixar o personagem parecendo uma forma certinha de um quadrado ou uma elipse, por exemplo. E sim fazer desse quadrado, ou dessa elipse, parte do shape geral dele, trazendo variações. E esse é um dos pontos que eu uso em vários personagens que eu tenho. Também coloquei só uma indicação dos olhos e nariz pra terminar a construção da estrutura. E dessa forma a gente já consegue ver como esse personagem pode ficar sem pensar em detalhes pequenos, porque podemos fazer isso na próxima etapa. Se você tá aí no papel como eu e não tem uma borracha limpa tipos, pode usar a borracha assim deitada pra apagar o excesso do grafite e deixar o esboço bem clarinho. Aqui no papel é assim que eu faço pra ir adicionando novas camadas de detalhes e correções em cima da minha estrutura sem precisar ir pra outra folha ainda. Funciona super bem. E aí sim, em cima dessa estrutura que a gente já fez e tá bem clarinho agora, o suficiente pra não confundir a gente todo na hora de fazer mais detalhes, a gente começa a adicionar os detalhes. Lembrando que eu tô seguindo o desenho de Samuel, mas ao mesmo tempo aplicando as minhas preferências de estilo, de como eu tô acostumada e gosto de fazer os meus desenhos. A parte de cima dos cílios, eu gosto de deixar com um traço um pouquinho mais grossinho pra mostrar que os cílios superiores tem mais peso que os cílios inferiores. É uma forma de resolver isso aqui. E pros olhos, como o Samuel fez ali no dele e pupila, que é o pontinho preto do nosso olho, eu trouxe aqui pro meu também. Temos a parte branca do olho, a íris, que é a cor do olho, e a pupila, que é o pontinho preto. É isso que eu aplico no meu desenho. A partir desse básico, como o olho tem um formato específico, quando a luz tá vindo de cima, a parte de cima da ídia está em sombra, e a parte de baixo é a que tá recebendo a luz. Então é isso que eu aplico ali no olho do meu desenho, dependendo da posição da luz que eu tô pensando pra ele. E isso vai deixar um aspecto um pouco mais realista, mesmo em um desenho assim mais estilizado. Por isso é importante estudar cada parte da anatomia aos poucos, pra você ir adicionando essas coisas no seu trabalho. Pra barba eu segui o mesmo desenho anterior. Tentei fazer formas bem aleatórias, e tentei também soltar mais o meu traço na folha. E pro cabelo a mesma coisa. Fiz antes um formato pro cabelo, como que ele tivesse raspado o cabelo bem baixinho, e em cima disso eu fiz os cachos bem soltos, buscando aquelas formas irregulares que pode ser interessante pra trazer um ar de mais naturalidade aqui pro nosso desenho. Apaguei o excesso desse rabiscado todo, e em cima eu fui ajustando somente as linhas que iriam me servir pro final. Aí o detalhe é fugir da repetição de formas muito iguais, pro desenho não ficar com aquele aspecto duro e repetitivo. E novamente coloquei o pescoço e um pouquinho dos ombros pra mostrar melhor o personagem. O próximo desenho é da Giovanna, que talvez esteja até mais pro mangá do que pro cartoon. Mas eu trouxe aqui hoje pra não ficar de fora. Como eu disse no início do vídeo, eu vou priorizar os desenhos que tenham mais a ver com a série e com o conteúdo que tá sendo passado nela. Como a Giovanna não comentou nada no desenho dela, eu só vou refazer falando como eu faria também, puxando mais pro meu estilo. Mas ficou muito legal o desenho. Talvez eu mudaria algumas coisas nos olhos pra ela não parecer muito estática. E também adicionaria a esclera do olho dela, que é aquela parte branca do olho, pra ficar mais interessante. Acho que você acabou esquecendo isso na hora, como eu já fiz várias vezes nos meus também. Mas muito obrigada por enviar seu desenho, Giovanna, ficou muito legal mesmo. Quando eu desenho mais pra esse estilo, eu não mudo muita coisa na estrutura. Acho que fica mais por conta dos detalhes mesmo, dependendo do estilo que eu tô fazendo. A estrutura ali tem o círculo inicial, o formato do rosto e as marcações pros olhos e boca do mesmo jeito. O que vai mudar mesmo é a proporção de acordo com o que eu estiver fazendo. Como eu tô achando que o desenho da Giovanna tá mais pro mangá, eu fiz ali o espaço pros olhos da minha versão bem grandão também. É uma característica bem marcante nesse estilo. Também já adicionei a orelha, porque eu já sei onde eu vou colocar mais ou menos os olhos e o nariz. E fiz um pouco do pescoço e do torso pra eu conseguir visualizar melhor a personagem por inteiro. Bem legal que a Giovanna fez isso e ficou bem maneiro também. Pros olhos eu costumo fazer uma forma básica, por exemplo, nesse caso aí, de elipse bem clarinho. E seguindo as linhas dessa forma, eu faço a parte superior dos cílios, a íris que é a parte colorida do olho, desenho também a parte inferior dos cílios e finalizo com um pontinho preto que é a nossa pupila. É um básico como eu faço esse tipo de olho e funciona muito bem. Pro detalhe eu geralmente faço uma elipse pro brilho do olho ali no cantinho superior e preencho mais escuro a parte de cima da íris até mais ou menos ali no centro do olho pra gente ter um efeito de iluminação nos olhos. É bem simples de fazer e fica bastante legal também. Como as sobrancelhas delas são mais grossinhas, eu mantive ali no meu traço. E o nariz eu fiz como eu geralmente faço. Isso pode variar de muitas formas. E o último detalhe é aquilo que eu falei no outro desenho. Deixar a parte de cima dos cílios mais carregada parece deixar os olhos mais vivos e maiores. Ainda mais pra personagens assim femininos, funciona muito bem. Pro cabelo eu costumo fazer uma forma bem geral pra eu ter noção do tamanho e do formato que ele tem. E pra essa personagem eu faria algo bem volumoso pra chamar ainda mais atenção. No cartoon a gente puxa mais as características marcantes pra enfatizar algumas coisas, que foi o que eu fiz aqui. Aí em cima dessa forma que dá a dimensão pra gente desse cabelo a gente faz os cachos seguindo o formato e aquelas dicas de fazer cachos soltos, né? Soltando bem o traço e trazer formas e curvas irregulares. Vai funcionar muito bem aqui pra esse tipo de cabelo. E também podemos adicionar alguns fios soltos pra deixar mais natural. É meio que isso que eu faço nos meus. Outra dica legal pra cabelos assim se você tá estilizando um desenho como aí no meu caso, que eu tô fazendo uma versão meio cartoon e meio mangá seria fazer cachos e formas bem maiores. Acho que fazer coisas muito pequenininhas, muito detalhadas acaba detalhando demais pra um desenho desse tipo. E eu acho que é isso. O Wesley também acabou não colocando nada na descrição e cortou um pouco da cabeça do personagem que ele fez. Então seria interessante também que vocês me mandassem desenhos sem cortes assim pra eu conseguir ver tudo. Fica melhor pra trazer pro vídeo. Aqui pro desenho do Wesley eu teria uma dica que eu tô vendo aqui, né? Que seria com relação aos traços dele. Que tem um pouco de inconsistência nos traços e talvez até pela dificuldade de onde ele tá trabalhando. Eu não sei se ele tá no celular, como é que ele tá fazendo, se ele tá na mesa só que ele começou agora, mas eu acho que pode ser interessante aplicar aí nos próximos. Mas, por exemplo, na orelha o traço tá super fino, mas no cabelo e no rosto tá bem mais grosso. No nariz tá bem fino, na boca tá um pouco mais grosso e nos olhos tá bem grosso novamente. É legal ter variação de traço realmente no desenho, mas principalmente no início é um pouquinho difícil mesmo decidir em que locais e com qual espessura o traço vai ficar. Se mais grosso ou se mais fino. Tem até um vídeo aqui no card onde eu mostro algumas situações que você poderia usar essa variação de peso de linha. Mas se eu pudesse dar uma dica, eu tentaria fazer tudo com uma espessura só. Talvez deixe o seu desenho nesse primeiro momento um pouco mais consistente. Mas ficou muito legal o desenho, gostaria de ver na verdade ele por completo, mas agradeço sua participação na tag também. Aí fiz uma outra versão do personagem do Wesley, tentando exagerar um pouco mais as formas e comentando um pouquinho em cima. Alonguei bem a forma e deixei ela mais fina na base e na parte de cima da cabeça um pouco mais larga, tentando fugir da elipse perfeita pra gerar mais variação pro formato personagem. E localizei mais ou menos ali onde estão os olhos, nariz, boca e orelha. Tudo isso tentando fazer os traços contínuos sem ficar fazendo pedacinho por pedacinho pra não fazer aqueles desenhos peludos. Pra soltar o traço é legal fazer exercícios com linhas, círculos, espirais e coisas do tipo pra você ir ganhando confiança aos poucos no seu traço. Com o tempo a gente vai melhorando e acaba aquela dificuldade de fazer círculos ou fazer o olho de um lado e do outro sem precisar copiar por cima. Pro olho eu fiz a mesma coisa dos outros e a sobrancelha eu geralmente faço ao contrário. Começo mais grossinha e termino mais fina. Mas até aí é gosto pessoal de cada um mesmo. Como eu gostei bastante desse formato do rosto que ele fez, essa curva aqui de um dos lados, eu acabei trazendo pra minha versão também. O que eu mudei foi na parte de baixo do rosto seguindo aquela ideia de quebrar uma forma simples com algumas quinas pra deixar o visual mais interessante e menos comum. Adicionei ali como seria ele careca pra gente ter a base do cabelo e soltei o traço pra criar as mechas do cabelo dele. Novamente o mesmo processo dos outros desenhos independente do tipo de cabelo. O Alberto fez vários esboços na folha e isso foi bom demais. É esse tipo de coisa que a gente tem que fazer mesmo pra evoluir. Quanto mais você treina e observa com atenção o que você tá fazendo, melhor os resultados. Parabéns Alberto, muito legal e muito obrigada por mandar a sua folha de estudos também. Aqui no seu desenho eu acho que você resolveu super bem os personagens de frente, de meio perfil, mas quando o personagem tá completamente de lado ficou faltando alguma coisinha aí. E é isso aqui que vamos ver porque eu sei que você só deixou o detalhe passar. Então quando a gente faz o rosto assim de lado eu gosto de fazer o nosso famoso círculo primeiro. É por ele que eu consigo me localizar pro restante. Faço a linha da frente do rosto dele e já marco ali mais ou menos no centro do círculo uma reta vertical. É dela que já vamos puxar a orelha já já. Mas antes eu já vi onde tá ali o nariz dele e os olhos e puxando retas horizontais eu também já tenho uma medida média pra orelha dele. Aí lembra daquela linha central desse círculo que acabamos de fazer? Então, um pouquinho mais pra trás seguindo o sentido da parte de trás da cabeça dele a gente puxa já uma orelhinha ali. Coloquei ali os olhos só pra gente ver melhor mas os detalhes aqui tá na parte posterior da cabeça dele. Essa que fica aqui atrás. Ali no seu eu acho que ficou só faltando isso mesmo. nessa posição aqui essa parte de trás da cabeça é muito importante. Tem gente que tem mais volume nessa parte de trás e tem gente que realmente quase não tem. É praticamente reto. Mas ela tá aqui e vai fazer bastante diferença no seu desenho. Então podemos pensar que a cabeça tá no espaço de uma caixa e a partir do centro dessa caixa pra trás a orelha dele tá saindo. Então eu fiz mais um desenho seguindo os esboços do Alberto e eu vi que ele fez um personagem com o rosto mais largo ali no cantinho. E é o que vamos fazer aqui agora. Achei muito legal porque você até manteve um formato ali mais próximo de uma elipse também mas esticou ela pros lados. É uma forma de ir buscando variações pra essa mesma forma também. Joguei minha linha dos olhos lá pra cima mas dependendo do personagem que você estiver fazendo pode ser o contrário também. E aqui pra esse personagem eu queria que ele tivesse maior volume na parte de baixo do rosto dele. Por isso eu levei os elementos quase tudo lá pra cima. O olhinho padrão que já vemos aqui é uma elipse dentro de elipse basicamente. E alguns detalhes com as formas mais simples possíveis. Só com isso já dá pra criar uma infinidade de personagens diferentes. Dei uma exagerada na parte de baixo pra enfatizar ainda mais a quantidade de massa que ele tem na parte de baixo do rosto dele. E lá em cima eu afunilei um pouquinho pra a gente conseguir distorcer um pouco a forma de elipse né, aquela forma padrão e tornar essa forma um pouquinho mais interessante. Lá no início do vídeo eu disse que dependendo do personagem eu faço um pescoço mais fino. Mas dependendo do tipo físico dele a gente muda isso também. Por exemplo, esse personagem é maior e mais pesado. Então eu achei que seria mais interessante dar um pescoço mais largo pra ele, maior e isso parece ter funcionado muito bem aqui. Acho que pra esse desenho é isso aqui mesmo. O Rick e o Biel também enviaram seus desenhos com base no vídeo e que ficou muito legal. Parabéns pelo trabalho os dois e muito obrigada por enviar seus desenhos. Agora como eles também estão parecidos com o que já vimos eu vou só fazer mais um personagem rapidinho porque o vídeo acaba servindo pra todo mundo e já está bastante longo. Mais uma vez, obrigado por enviar as artes de vocês na tag. Segui com um rostinho bem oval e repetimos todo o processo que já vimos anteriormente. E pro nariz eu tentei variar um pouco o formato e deixar ele pelo menos mais esticadinho. Aqueles detalhes de sempre que cada um vai fazendo com o que curte mais e pro rosto eu vou novamente sair daquele shape perfeito de elipse e dar um pouco de queixo pra ele e variações nas curvas da mandíbula. Só pra gente gerar um personagem um pouquinho diferente. Cabelo curtinho e temos mais um personagem bem diferente dos outros apesar de usar o mesmo processo e ter formatos parecidos também. E pra fechar o desenho do João que está sempre aqui comigo. Muito obrigada João por enviar seu desenho na tag novamente. O João já está há algum tempo explorando bastante fazer os personagens dele em outras posições e também tem criado novos personagens. Está evoluindo bastante num curto estágio de tempo mas com bastante trabalho porque ele desenha todo dia. Ficou ótimo o desenho e realmente talvez eu só tenha notado que essa sobrancelha aqui ficou pequenininha demais. Não colocou as orelhas dele e faltou uns detalhes do olho dele também. Mas eu acho que você só esqueceu mesmo. Mas parabéns João ficou muito legal isso aqui. E pra não ficar sem desenho pra encerrar já que eram só esses os pontos que eu queria comentar fiz um sketch rapidinho do seu personagem. Mas é isso aí gente quis trazer um pouquinho disso já que faz um tempo que não tem um vídeo inteiro assim e espero que tenha sido útil de alguma forma. Obrigada a todos que participaram e tá ficando tudo muito legal. Tchau. 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 Redes sociais na tela deixa aquele like pra gente se curtiu o vídeo compartilha e se ainda não for um aprendiz se inscreva. Até mais aprendiz.